Já comi um chocolate, já fidei na primeira do dia, agora eu tô pronto pro carregas, certo? No jogo, deixa eu pensar do que que eu vou aqui, mano. Tem que carrega só o Q&A, mano. Que skin da hora, mano, parece o Olaf, mas que skin da hora, velho. Puta merda, também é uma pop, mano, azedou, família. A pop é meu counter, mas... Não, ó, esse jogo... Vai ser muito difícil eu solar a pop, ficar uma pop. E eu tô com essa runa aqui, ó, last stand. Eu tinha que estar com a... Enquanto o cara tá mais low, mais dano eu dou, entendeu? Qual que é meu plano? Meu plano é deixar o kart fidado. Porque se o kart ficar fidado, ele mata a pop muito fácil, muito fácil, muito, tipo, bastante. Como que eu vou fazer isso? Vou tentar puxar a top e ir pro mid. Seu plano é fidar que eu sei. Isso, mano, acabou o respeito mesmo, velho. Ó, a mida ali vai começar lá, significa que ela vai querer daiva top. A pop, normalmente, upo o W, level 3, só. Ah, beleza, pô. O cara, o ardo aqui, level 1. Beleza, pô. E, eu acho que esse cara tá com cheirinho que ele upou o W, vamos ver. Dá pra saber ainda. Acho que ele upou o W, né? Se eu tivesse que apostar, eu diria que ele ia apostar o W. Valei. Dá pra fazer esse teste. Olha esse cara de pop, mano. Sai da torre, desgrama. Aí é foda eu errar dois. Vamos ver, troca comigo, então. Vamos ver se tu é brabo mesmo. Vamos ver, então, se tu é brabo mesmo. Se tu não é um bichão, chama o suporte. Chama todo mundo. O que é um bichão? O que é o carry, mano? É ele, porra! Tem esse respeito a minha história O que é o carry? Esse Jeraf é o BDD? O Xeratão aqui é o BDD, mano! Falaram aqui no chat Porra! O que é o carry? O CUT foi salvado O que é o carry? O que é o carry? O carry? Eu vou fazer a minha fé como arma Ah, tá, já ia ficar puto já, mano. Ah, mano. Faia. Faia demais. Nossa, meu time entregou toda a vantagem que a gente conseguiu, velho. Será que a Karma vem de boca, mano? Vengeance é fria. E aí Sape! Ai! Ai ai, velho! Ai ai, velho! Ai, velho! God! God! God, ah? Oh! Fast, marcha comigo. Calma, vou levando os inimigos, não tem ninguém. Nunca me enganou! Você já foi escondido! Você já foi escondido! Diz o lado de mim! Aê o flash do cara se... Ele não consegue lutar! Ai velho! Não é possível isso mano! Ai velho! Não é possível isso mano! Merda velho! A gente está abrindo contra o surrender. Seu time tem destrói um inhibitor. Bate na torre, velho. É o Corris ou é o GG? É o Corris. Bom, se os cara sair da base eu tenho ult, tá ligado? Pra dar GG, mano. Nem que to vendo, vamos ver se tem no Z. Caralho, mano. Aí pode ter chato pra caralho também, mano. Obrigado pelos pontos, BDD. Tamo junto. Eu achei fácil. Próxima vez te ganko mais um pouquinho, demorou? Tamo junto, valeu pelos pontos aí. Tá? O BDD deu 40 mil de dano, mas esse colacho demais, não é não? Tchau.